Pior do que já esteve, isso podemos depois discutir, porque é uma daquelas ideias que as pessoas têm com muita frequência, que nós estamos a viver uma fase em que a língua está pior do que já esteve, não é essa a minha opinião e depois posso explicar porquê. Mas há casos em que de facto, por exemplo, se nós temos uma palavra como eventualmente quer dizer talvez, de repente por influência do inglês, nós começamos a usá-la com outro sentido, começamos a usar no fim, aí nós estamos a perder uma palavra, estamos a substituir uma palavra que já existia por aquela. Portanto, aí pode ser perigoso e temos de ter cuidado, principalmente quem traduz, a minha área, temos de ter muito cuidado com as nossas próprias tendências. Mas, bem, mas como é que eu ia dizer, aí pode ser o empobrecimento, mas digamos que o problema não é tanto o empobrecimento, mas mais da dificuldade de comunicar-se. Estás a ler um texto, por exemplo, de Economia, em que metade das palavras são em inglês, tu consegues compreender que a pessoa está... Pois, dificilmente, dificilmente. Portanto, ou seja, é mais um problema de afastamento do texto em relação às pessoas que vão usar aquele texto. Antes de colocar a próxima questão, não sei se também se pode incluir nesse teu exemplo que acabaste de dar do eventualmente, o realize e o realizar. Sim, é bastante antigo esse erro, mas sim. É um erro. Eu realizei que estava sozinho, eu estava na praia, ia para os lados e realizei que estava sozinho. Eu digo que é um erro, estou eu a dizer, não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é, como é que, não há uma fórmula matemática que nos diga, isto é um erro, isto não é um erro. Eu acho que ainda estamos a tempo de salvar a palavra, realizar, enquanto palavra portuguesa, sem essa influência inglesa, podemos fazer o esforço. Mas, se os falantes continuarem por aí, não há nada que nós possamos fazer. Pois, é um tsunami, é como se fosse um tsunami. E há pessoas que ficam desesperadas e pensam, então, mas isso é, isso no fundo é o valo tudo. Não, não, exatamente o contrário do valo tudo, porque o valo tudo é eu poder dizer as palavras como eu quisesse, com o significado que elas têm, não é isso que acontece. Nós temos, a língua é uma coisa individual, muito individual, mas também coletiva. A língua cria-se em grupo, nas nossas conversas. E é o vox populi. Exatamente. Vox, não é? E, digamos que, como diz um linguista, meu amigo, que até me conservou nestas coisas, a única ditadura que não podemos derrubar é a ditadura do, eu não sei se ele foi citado, mas é a ditadura do uso da língua. Que o povo determina. Que o povo determina. Agora as pessoas dizem, então, mas agora o povo pode dizer o que quiser e acabou? Sim, basicamente sim. Agora, isto não é uma coisa que pode ser de um dia para o outro. Se eu agora me lembrar de dizer, a partir da manhã, eu quero que realizar significa amar, vamos imaginar. Não funciona. Podes dizer. Eu posso dizer, mas ninguém vai perceber o que eu quero dizer. Vai ser muito estranho para as pessoas que estão a falar. Exatamente, olha, realizo-te muito. Exato, exato. Isso não vai funcionar. Quer dizer, até pode, como é que eu ia dizer, pode funcionar como piada entre amigos. Todos nós sabemos que entre os amigos nós temos palavras que só aqueles amigos é que compreendem o verdadeiro significado. Pode funcionar num casal. Mas a língua não é aquilo. Ou seja, nós não vamos de repente mudar a língua por causa disso. Agora, se um determinado uso se viraliza e começa a ser usado por todas as pessoas ao longo de muito tempo, de forma sistemática, é isso a língua. A língua basicamente é isso. E o contrário é a mesma coisa. Agora estou aqui a lembrar de uma outra expressão que deixou de ter esse, expressão, uma palavra ou um verbo que tem um determinado significado que é Luís conheceu Ana. O conhecer há uns séculos atrás significava ter relações intersexuais, relações sexuais, portanto, conhecer intimamente. Deixou de ter esse significado. Até porque, curiosamente, e que isso é mais uma história, que eu não sei se posso pôr no TikTok porque eu tenho algum medo às vezes daqueles filtros que me podem... Sim, pode dizer a palavra sexo. Exato. Mas a palavra sexo é um estrangeirismo. O que é que eu quero dizer com isto? É claro que a palavra sexo em si, a forma não é um estrangeirismo. Vem do latim, por isso sempre falha. O significado que nós damos à palavra é que é um estrangeirismo no sentido, ou seja, é tal como eventualmente que eu estava a dizer. Porque a palavra sexo queria dizer apenas ao homens, ao mulher. Ou seja, um sexo era os homens, outro sexo eram as mulheres, isto até ao século XIX. Era assim que... A sério? Sim. Era oito sempre se troca ao passo. Exatamente. Antes disso, nós tínhamos, para o acto, para a atividade que nós praticamos, tínhamos coisas como, sei lá... Conhecer. Exatamente. Era por aí que nós viemos. Ter relações sexuais, talvez também não. Eu penso que não era coito. Era conhecer. Seriam muitas outras expressões, muitos eufemismos, muitos palavrões. Tínhamos os palavrões todos. Que se mantém, se mantém. Esses já existiam e as pessoas provavelmente seriam... Seria a forma como as pessoas diriam. De repente, a partir do século XIX, a partir ali do francês e do inglês, não se sabe exatamente bem onde é que começou esta moda. Sexo começou a querer dizer algo que se faz. O primeiro escritor que utilizou isto na escrita em inglês, por exemplo, foi o H.G. Wells. E a partir daí espalhou-se pelas línguas todas. Having sexo. Ter sexo. Exatamente. Exatamente. Sexo enquanto atividade. Having sexo. Espalhou-se por todas as línguas europeias no início do século XX. No início do século XX. Então é recente. Essa de Queiroz não perceberia-se nós... No início do século XX. Essa de Queiroz não... Poderia perceber porque ele sabia francês. Os francês foram umas décadas antes. Portanto, foi ali a meados do século XIX. Já temos alguns registros escritos de sexo com esse... Mas em português foi muito recente. Em inglês também foi no início do século XX. Em inglês. Portanto, a palavra, no fundo, digamos que tem uma... Cada passa que é antiga, mas um miolo... Tem uma superfície antiga, mas tem um miolo muito recente. Muito recente. Isto acontece. Fazer amor também é recente. E gostamos só neste tema, não é? Fazer amor é recente. Esse é um eufemismo. Esse é um eufemismo. Sim. Eu este não fui ver da data, mas também quase que aposto que não terá mais de dois séculos, quase certeza. E há outros casos. Por exemplo, a palavra... E agora mudando completamente o assunto e não tem nada a ver com sexo, se calhar o interesse diminui. A própria palavra presidente, que nós hoje usamos como termo político, é um chefe de Estado. A palavra não era usada assim até que uns quantos americanos, numa certa conferência no século XVIII, tinham de decidir qual era o título que iam dar ao seu chefe de Estado. Eles não faziam ideia do que é que iam chamar ao... que é hoje presidente. E andaram a discutir. Eles chegavam a pensar em chamar rei. Rei eleito. Um rei que fosse eleito todos os quatro anos. Não faziam ideia, não havia nenhuma palavra para um chefe de Estado que não fosse um rei. As repúblicas que tinha havido tinham imperadores, como no Império Romano, tinham capitães, tinham... Generais. Generais, mas não havia um nome. Então eles acabaram por chamar a... usar a palavra que se usava apenas e só para a pessoa que numa reunião, no fundo, presida a reunião, que decide o que é que fala, o que é que não fala, que não era nada de importante. Era apenas o... Mas vem do verbo... Existe um verbo presidiar? Havia só o presidente que vinha já do latim. Portanto, isto vinha do latim. A palavra vem do latim. Já existia. Queria dizer a pessoa que controlava a reunião. Ok. Que basicamente em inglês hoje é chairman. Em português nós usamos presidente também. Presidente da Assembleia Geral. Certo. Presidente. Esse uso já existia. Mas não era um cargo político. Não era um... Sequer um cargo muito... Ou seja, uma pessoa não tinha qualquer orgulho em ser presidente. É a mesma coisa que dizer... Ah, eu sou o presidente da Assembleia do meu condomínio. Exato. Era apenas isso. Um cargo muito transitório naquela reunião, a pessoa que tomava conta da reunião. A partir do momento em que nos Estados Unidos se decidiu dar o título ao presidente, os outros países começaram todos a imitar. A França foi a primeira que imitou e depois os outros todos. Nós temos aquela palavra na Constituição também por influência do inglês. Isto é uma má notícia. Coisa de há um par de séculos. Sim, exatamente. E essa teva é bastante antiga, somos a ver bem. O sexo é mais recente. Sim, mas como é isso? Há um poeta inglês, o Larkin, que diz que o sexo foi inventado nos anos 60. Não foi. Mas não foi assim. Não foi assim há tanto tempo. De volta à história, e vamos sempre lá ter, aliás, acabaste de contar uma história. Tu também nos teus conteúdos muitas vezes falas só de história pura e sempre falas de um castelo ainda há bem pouco tempo. O castelo do Leiria, talvez. Sim, eu faço de vez em quando para desenjoar. E há pessoas que reclamam. Uma coisa que eu não sabia, mas que as pessoas reclamam de tudo, não é? Isso é o chato. Quando acabas por afuilar muito depois a tua temática, as pessoas querem ser fiéis àquela temática. Mas pronto, por isso mesmo é que eu também não quero que a língua está ligada também a tudo. Quer dizer, eu não sou uma pessoa que anda só a pensar nisso. O que é que deu para falar sobre o castelo do Leiria? Acho que foi porque fui a Leiria nesse dia e eu acho que, por acaso, tem alguma ligação à língua, precisamente porque nós, por vezes, temos a ideia de que as coisas que usamos, ou seja, a ideia que as pessoas têm é que há uma língua antiga, estável, que sempre foi assim e depois há coisas que vão agora mudando e que anda tudo a destruir esta língua estável, quando as coisas são um pouco diferentes. E isto também se vê nos próprios castelos. Nós temos a ideia de que tínhamos castelos monumentais, muito bem tratados e agora é que se calhar já ninguém liga a essas coisas. O que não é precisamente o contrário. O castelo do Leiria estava, eu sei que isso peça uma comparação um bocadinho forçada, mas não é assim tão, acho eu que não é tão forçada. O castelo de Leiria estava em ruínas até o século XIX, tal como o de Lisboa. O de Lisboa é uma situação um bocadinho mais complexa, o castelo de São Jorge também não estava na forma que temos hoje, a maior parte dos castelos do país estavam em ruínas e foi a partir do século XIX que as pessoas começaram a dizer a si próprias, não, isto era importante, isto é uma coisa importante, isto é uma coisa que nós devíamos preservar, isto tem a ver com a história do nosso país. Mas antes disso as pessoas não lidavam, não era uma coisa importante. se nós aterrássemos no século XVI, que supostamente é a nossa Idade de Douro, e se aterrássemos ao calhas no meio do país, e perguntássemos às pessoas a importância que davam a Portugal, não sabia sequer. Ou a história. Ou a história, não era importante, se calhar as pessoas nem sequer sabiam o termo. Digamos que as nações e os países eram algo que era importante para uma certa elite. Não havia um sentimento generalizado de pertença a um país, não existia essa coisa chamada patriotismo? Havia para uma parte da população, não foi inventado de repente, mas não era algo generalizado para toda a população. Uma pessoa que nunca foi à escola, que nunca saiu da sua terra, que está no interior do país, que sabe falar a forma de português, que sabe falar, mas nunca ouviu um lisboeta a falar nem ninguém de uma cidade, que nunca teve uma lição de história, que não faz ideia que a terra, se a terra é redonda, se é plana, nunca pensou nisso. Para essa pessoa a história do país é absolutamente indiferente, tem as suas preocupações, tem a sua religião, a religião sempre foi muito importante, mas não, a ideia de nação é uma coisa que... Isso foi, acho que foi transversal em outros países também. Foi, foi. Foi uma fase. Invenção, esta coisa que nós temos, Portugal é um país muito antigo, um Estado muito antigo, mas esta ideia de que há um país, há uma nação, uma história, uma língua, que é uma ideia muito forte hoje, todos nós partilhamos disto de alguma maneira, por mais que... E choramos ao ouvir o filme. Choramos e vemos futebol e gostamos que mesmo as pessoas mais frias dizem, ah, não ligo nada a essas coisas, se a seleção ganhar, eu sei que há ali qualquer coisa em que ficam contentes. Isso é uma, é uma, digamos, uma ideia tão forte e tão arraigada que nos custa perceber que é relativamente recente, tem 200, 300 anos, enquanto ideia geral da sociedade toda. Antes disso, o importante era a religião, era Deus. Não só para Portugal, como para os outros países. Os outros países, às vezes, até com mais... Repara, se eu perguntar a alguém que idade é que tem a Itália, as pessoas vão dizer, bem, Itália, é de um ano, aquilo é um país muito antigo. A Itália, enquanto país, tem 150 anos. Antes disso, era uma série de países diferentes, com línguas diferentes. O italiano, que é, no fundo, a língua da zona de Florença, já tinha muito prestígio, já há várias pessoas que chamavam o italiano porque era uma língua com muito prestígio, mas a Veneza não falava, não tinha outra língua. E o francês é a mesma coisa. O francês é a mesma coisa, sim. O francês é uma língua relativamente recente, não é? Depois da Revolução Francesa, que foi, na verdade, aquilo que inventou a ideia de nação, que havia antes, eram reis e súbditos. A ideia de que há uma nação, um conjunto de pessoas que têm poder e que têm importância e que deve decidir quem é que é o seu rei ou presidente ou o que for, essa ideia nasce, no fundo, com a Revolução Francesa. Nasce-se, enfim. Fica forte. Nada nasce do nada, não é? Mas, depois da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional, isto está registrado, e, aliás, há alguns tempos escrevi um texto sobre isso, a Assembleia Nacional tinha decidido como é que estas novas leis para todo o país seriam transmitidas para todos os franceses, tendo em conta que eles não falavam francês. Sim, falavam várias línguas, algumas mais precisas com outras. Exatamente. Algumas dessas línguas ainda são faladas hoje, todos aprendem francês na escola, portanto, todos falam francês, mas têm essa outra língua. A Assembleia Nacional teve decidido, vamos fazer o quê? Vamos traduzir? Vamos traduzir e começar a distribuir várias línguas? Ou vamos impor o francês e vamos tentar esquecer que existem outras línguas? Aí não foi em Vox Popoli. Não, aí eles decidiram que... Aí foi a voz do Imperador, não é? O que é verdade é que eles decidiram que era uma questão de imposição, isto foi uma decisão muito concreta, a partir daí a língua nacional passou a ser o francês e não foi uma imposição nada amiguinha, não estamos a falar de olha, é uma língua tão bonita para vocês aprenderem, não, estamos a falar de, por exemplo, nas escolas, castigos, castigos muito fortes, com violência para quem falasse qualquer outra língua que não fosse o francês. Claro que ninguém dizia que era uma língua, chamavam-lhe nomes como patois, mas eram línguas muito antigas. Uma delas, nós todos conhecemos, o Provençal, das cantigas, que é uma forma do Occitano, que hoje é falado, não hoje é uma língua falada, mas foi castigada severamente durante muito tempo. E agora vou fazer aqui uma volta de 180 graus, vamos sair de França e vamos voltar para Portugal. Faço a mesma pergunta em relação ao nosso português, quando é que o português se insiste, e tu sabes disso, porque já escreveste livros sobre esta, aliás, eu tinha que ter, inclusive, o teu currículo, vê se eu vejo aqui, escreveste vários, livros sobre, é que eu tenho, tinha aqui, História do Português desde o Big Bang, foi 2021. Isso tem a ver com a pergunta que vais fazer, quando é que o português se instituiu? Como é que o português se instituiu? Esse título é uma piada, precisamente, para responder a essa pergunta, porque quando é que o português nasce? É uma pergunta simples, não é? Quando é que nós começámos a falar português e não latim? A pergunta é impossível de responder, porque se nós formos, ou seja, as pessoas associam muito ao rei Dom Dinis, que foi o rei que, ou foi durante o reinado Dom Dinis que os documentos quase todos começaram a ser escritos em português, mas para serem escritos em português, já a língua se falava antes, não foi inventada ali. Curiosamente, o Dom Dinis não chamava português à língua, ninguém chamava português à língua nessa época. O português só começou a ser, só começou a ser chamado de português ali no século 15, portanto, bastante mais tarde. Mas o Dom Dinis usou uma língua que já existia. Os primeiros registros escritos foram uns séculos antes, também para serem registros escritos é porque as pessoas já falavam. Certo. Nós, no latim, começamos a perceber em certos textos há uns erros de latim, que no fundo é a nossa língua que está ali a... Já está a querer conversar. Exatamente. Mas tudo isto é um processo muito gradual, não há ali um momento em que as pessoas deixaram de falar latim e passaram a falar outra coisa. As pessoas começaram simplesmente a falar, não começaram, sempre falaram com coisas de forma diferente, com algumas expressões que outros consideriam erro, com algumas palavras que não eram ditas da mesma maneira que se diziam antes. Isto não é um processo, é um processo contínuo, ainda hoje continua e já existia. O que, de certeza, contribuiu para uma uniformização do português? Foi depois o ensino, a escola? Ah, sim. Essa é o outro lado da pergunta. A certa altura, também por influência francesa, os países sentiram necessidade de escolher uma língua e essa língua. Em Portugal nós nunca tivemos a mesma variedade linguística que a França tem, ou que a Espanha tem, portanto tínhamos uma variedade mais reduzida e por isso não era tão difícil, ou seja, as pessoas nunca sentiram isto como uma imposição de uma outra língua. Simplesmente havia várias variedades do português e houve uma que passou a ser transmitida pelo ensino, pela comunicação social e pelo prestígio das pessoas que falavam e que iam às termos. Mas a cultura também, imagino que a música, as canções, tem a ver com a cultura popular? Mas claro, no caso da música e da cultura e da variedade linguística está lá sempre. Sim, é verdade. Não é tão uniforme. Era apenas uma expressão dessa variedade. O que é bom, porque na verdade essa variedade também há alguma riqueza. As pessoas podem, ao que é que nós pensamos, as pessoas não falam só uma língua, mesmo a falar português não falam só uma língua. Depende em que contexto é que estás, com quem estás a falar. Às vezes eu gosto com a minha mulher, com a Zéla, porque ela telefona aos pais e fala com sotaque alentejano e quando fala comigo... E usa as pessoas alentejanas. E ela gosta comigo, se calhar faz a mesma coisa com os meus pais, não é uma questão de... E mais, e tu num contexto se calhar universitário falas de uma maneira... A língua muda de região para região, isso todas as pessoas sabem, mas mais do que isso muda de classe social para classe social, isso é o que nós sabemos, e também de situação para situação, ou seja, nós não falamos da mesma maneira com os amigos como falamos com... Até com o estado de sobriedade que nós temos, não é? Exatamente. Eu quando bebo alguma coisa... Começa a falar um outro português, não é? Os meus amigos dizem que eu começo a falar francês por algum motivo, e é verdade, há umas histórias curiosas em que eu falo muito francês, o sotaque é perfeito, mas eu estou... Quando eu bebo alguma coisa o meu sotaque francês fica perfeito, mas eu tenho a impressão... Na tua cabeça. Pois é, a impressão é que é porque as outras pessoas à minha volta também já beberam alguma coisa, por isso... Então, tudo no mesmo... Sim. Olha, no período filipino, não é? Sim. Não tivemos o perigo de começarmos a falar espanhol todos? Esta pergunta faz sentido. Não tivemos porque nós já falávamos, ou seja, nós perdemos o hábito de falar espanhol, castelhano, na altura ninguém diria espanhol, só depois é que... mas nós perdemos esse hábito depois. Foi, ou seja, nós antes, quando eu digo nós aqui, estamos a falar da tal elite, digamos as pessoas que vivem pelo país fora nunca falavam, nunca falaram castelhano, nem sequer em Espanha. Se formos à Galiza, até há 100 anos, a maior parte das pessoas não sabia falar espanhol, aprendeu depois na escola e por aí fora. Agora, o que acontecia é, em Lisboa, o castelhano era a língua da moda na altura de Camões, e já era antes, ou seja, era uma língua com muito prestígio. Camões escrevia em castelhano também, escrevia em português, castelhano. Mas ele escreveu os seus Lusíadas... Esse escreveu. Em português. Escreveu os Lusíadas em português, também para mostrar que a nossa língua podia fazer a mesma coisa que a língua do lado, mas também usou muitas palavras de origem castelhano, porque era a língua de prestígio, na altura. Porquê é que nós não notamos isto? Não notamos isto porque o castelhano está tão próximo do português que as palavras ficam disfarçadas, mas quando nós vamos ver muitas palavras que os escritores usavam na época, digamos que a moda do castelhano ainda era mais intensa do que hoje a moda do inglês. Só que eram línguas tão próximas, que não se notava esta... Porque o inglês parece ali um, digamos, uma petita de língua germânica aqui num bolo latino. O castelhano é um bocadinho... Sim, mistura-se completamente. O castelhano é mais difícil de ver isso. No entanto, era a moda. Houve uma rainha portuguesa que esteve cá décadas a viver, uma rainha castelhana, nunca aprendeu uma palavra português, não precisava. Toda a gente sabia falar a língua dela. Os escritores que tinham alguma fama também escreviam em castelhano. Gil Vicente escrevia peças de teatro em castelhano. É literatura quase perdida, porque nem nós consideramos aquilo bem literatura portuguesa, nem os pais acham que aquilo é literatura espanhola, porque aquilo é português. E por isso, há ali uma espécie de literatura que está ali num limbo, que ninguém aquede, mas que foi escrita e que era muito bem vista na altura. Uau, não fazia ideia disso. E as pessoas, se caíssemos na rua no século XVI e ouvíssemos as pessoas a falar, usavam expressões castelhanas como nós usamos as expressões inglesas hoje para dar a língua. Bom, eventualmente, se os filipinos continuassem a... Sim, essa é a outra pergunta. O que aconteceu? Nós, depois vieram os filipos, a situação continuou igual, então não houve uma maior intensificação. Os reinos continuavam separados. Quando nós nos separámos dos filipos é que aí começámos a... Espera lá, mas aquilo é outra coisa. Exato. Aquilo é a Espanha. E o surgimento do orgulho nacional, digo eu. Exatamente, sim. Um orgulho nacional que começou depois também a juntar-se a um orgulho popular pelo país. Foi um processo lento. Mas a guerra, foram 30 anos de guerra contra... Contra os filipos. Contra a Espanha, no fundo. A própria Espanha também, na verdade, só começou a sentir-se como um país por essa altura. Um país no sentido em que é tudo o que está na Península, menos Portugal. Até então, Espanha era tudo isto. Havia Castela, tínhamos Aragão, alguns estavam unidos de uma altura, outros estavam desunidos. A ideia de que há um país chamado Espanha e outro país chamado Portugal... É muito recente. É depois dos filipos. Ou seja, só então é que Espanha, enquanto vizinho... Lá se organizaram. Sim, lá se organizaram. Depois, começaram a chamar Espanhol à língua, também com muita hesitação. Ainda hoje, há muitas pessoas que não gostam do termo. E nós começámos a sentir, ok, há os espanhóis e temos os portugueses. Portanto, só depois desse processo de guerra, no fundo, é que nós começámos a não querer nada de Espanhol. E o francês começou a ser a língua... Chique, né? E este processo, na verdade, só começou com muita intensidade no século XVIII, 1700 e qualquer coisa, que nós, o francês, começou a ser a língua da moda. Que foi durante muito tempo. Nós ainda conhecemos muitas pessoas mais velhas que acham que o francês é que era. Sim, sem dúvida. É elite, falava francês. Digamos que estamos agora a passar por um momento em que as pessoas, como nós, no fundo, que já vivemos num mundo em que o inglês é que tem importância, estamos a começar a ficar mais velhos. Portanto, o inglês só está a ter esse prestígio social de língua, de cultura, agora, no fundo, cá em Portugal, mas tem muita força e vai continuar a ter. Agora, o que é que vai acontecer no futuro? Já, vou guardar isto para o final da nossa conversa. Eu tenho que falar sobre isto, assim ou assado. Fala-me desta... muito improvável, não é? Pois, essa é improvável. Ou se calhar não, porque temos aqui dois amantes de língua portuguesa. Exato. O grande Sam daqui e tu, Marco. Como é que surgiu isto? Já respondeste esta pergunta dezenas de vezes, com certeza, mas comigo... Sim, normalmente, quando nós estamos os dois, até o Samuel costuma responder, porque foi ele que teve esta ideia. E nós já fizemos algumas sessões em conjunto, em escolas, em bibliotecas, e já fomos até à Galiza. Já estivemos na Galiza a falar, o que foi surpreendente e foi muito engraçado. Mas vê-se, quando o Sam daqui começa a falar, vê-se que de facto tem uma paixão pelas palavras, porque no fundo é aquilo que ele usa. É o seu instrumento de trabalho, não é? E é uma coisa que eu já imaginaria, mas não tinha visto ainda de forma tão concreta. Ele passa horas e horas, às vezes, a pensar numa palavra em particular que ele precisa de pôr ali naquele sítio e está a procurar, e está ali a batalhar com aquilo, e está a pensar, será que eu posso usar esta palavra? Será que é isto que... é um trabalho muito intenso. E ele queria... o que aconteceu foi, ele muitas vezes usava uma determinada palavra e as pessoas iam dizer, não, essa palavra está errada, não podes usar isso. E ele chateou-se um bocadinho com isso e queria ter um programa em que pudesse discutir isto com alguém que trabalhasse com a língua. Então andou à procura e depois acabei por receber um contacto e eu fiquei... Tu já conhecias o Samuel? Já, já conhecia... Eras apreciador? Não, conhecia o Samuel de longe. De longe. Sim, ouvia, conhecia... Sim, não ouço, digamos, constantemente, mas conhecia bastantes músicas dele. E não ficas com a impressão de que se o Samuel tivesse nascido num outro contexto social e... Porque ele, enfim, ele cresceu num bairro social, ali a zona de Shellas, imagina que ele tivesse tido um outro percurso. Ele continuaria a ser um gênio? Ou seria ainda mais... Porque eu sou um apreciador de sempre, eu acho que ele está mesmo no top 3, porque eu sou apreciador do género musical também. E eu acho que aquilo que ele faz com as palavras é genial. Sim. E tem várias camadas para ainda ser o performance extraordinário. Tem, quer dizer, um capítulo, não foi a primeira vez que alguém fez isto, já tinham feito, um capítulo de análise de um poema dele, não é? Como se fosse um álbum de português. Mas concordas comigo? Achas que ele tem... Num outro... Achas que ele teria tido mais... É isso que quer dizer? Acho que ele seria um grande poeta, um poeta reconhecido... Não é, no fundo ele é. Sim, sim. Mas se calhar não nas... Numa... Não na academia, percebes? Não no grémio, estás a ver? É difícil responder a pergunta, não porque eu não acho que ele... Ele seria um gênio, provavelmente, noutra situação, mas de facto as pessoas são o sítio onde estão também. É muito difícil de imaginar uma pessoa enxertada. Mas sim, eu acho que aquele talento para a língua que eu vejo nas músicas dele, nas letras, mas porque eu olho mais para as letras, para esta análise, é um talento muito parecido com os grandes poetas. A questão de encaixar as palavras no sítio certo para ter um determinado efeito, para usar uma série de figuras de estilo, nós usamos figuras de estilo e pensamos logo na escola, os professores estão desobrigados a saber do que é aquilo. O rap está cheio de hipóteses metáforas. Exatamente, figuras de estilo são ferramentas que aqueles artistas, chamem-lhes o que quiserem, mas são ferramentas linguísticas, é o pegar daquele material e fazer qualquer coisa que as pessoas fiquem com o coração aos saltos com aquilo que aquela pessoa fez. E isso ele faz com qualquer poeta, sem qualquer dúvida. E até o ponto é que isto ao final agora... Seria mais respeitado em certas áreas. Isso, é isso que eu queria dizer. Mas eu também acredito, e isso foi um trabalho também muito dele, que eu não conhecia, que ele me descreveu já em várias conversas, que neste momento também já é difícil alguém conseguir desprezar isto sem a pessoa pensar bem. Esta pessoa não sabe o que é que está a falar. Ou seja, há alguma ignorância, mas neste momento já é vista como ignorância. Mas por falar em ignorância, às vezes a ignorância, isto ocorreu-me agora enquanto estava até a ouvir a falar, e eu propósito o Sam daqui, sem querer chamá-lo ignorante, longe disso, mas às vezes o facto de ele não ter tido uma bagagem, digamos, académica, até o beneficiou porque o obrigou a reinventar e por caminhos... Sim, 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 e aprendeu. E às vezes quando estamos a discutir a língua, é engraçado, precisamente porque ele se calhar não... ele teve toda a educação, qualquer de nós teve, não é? Sim, claro. Mas por não ter ligado muito a isso e depois ter feito as coisas sem estar ali com outras preocupações, ele por vezes olha para a língua com uma certa... Ingenuidade? Eu não diria ingenuidade, frescura. Frescura, exato. Frescura, não sei de português, não é? Certo, certo, certo. Portanto, uma certa frescura que é difícil para uma pessoa que estuda a língua de outra maneira. E por isso é que eu acho que acaba por ser um encontro que eu gostei muito porque, no fundo, é também o que eu tento fazer. É olhar para a língua, mas com outros olhos. O que é difícil. É difícil. É um académico, não é? Sim, e é difícil para uma pessoa, para um académico, embora o que os linguistas na verdade façam é tentar olhar para a língua de fora, nem sempre é fácil, e é muito difícil para o falando da língua, porque quando nós aprendemos uma língua estrangeira, tudo aquilo é esquisito. Claro, e questionamos, não é? Questionamos porque é que os ingleses fazem desta maneira, porque é que os espanhóis fazem desta, e andamos sempre a questionar e achar que aquilo é um bocadinho como as pessoas que acham estranho os chineses usarem pauzinhos. Mas porquê? Então os garfos não servem. Exato. Para nós é estranho. Mas temos muita dificuldade em estranhar a nossa língua, e é muito interessante quando nós estranhamos a nossa língua e começamos a perceber que, no outro dia disse, uma vez fiz um texto, no outro dia, uma vez fiz um texto em que enganei o leitor, disse que havia uma língua esquisita, exótica, que tinha umas palavras muito especiais, com um significado muito particular, e disse o significado dessas palavras e com a palavra dessa língua inventada. E depois, uma vez cá para baixo no texto, disse quais eram as palavras na realidade, eram palavras portuguesas. Por exemplo, vou-te só dar um exemplo. Ato de... Um ato sexual que é entre duas pessoas que já se conheciam, começaram a conhecer-se cada vez melhor e agora têm a certeza que querem ficar juntos para sempre. Ato sexual? Exato. É possível que seja um brasileirismo. Nós temos algumas, dica vem do Brasil, só que vem do Brasil, só que não, só que qualquer coisa vem do Brasil, só que não, ou mesmo qualquer... Só que ele não veio. Estive ali, só que ele não veio. Exatamente. É um brasileirismo. Não posso. Mas já está, mas já está aqui, incrustado. Beleza, 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 beleza.